Vamos para as ruas de Três Lagoas, onde agora eu falo com ela, a repórter Kelly Martins, já está pronta? Opa, está aí a Kelly Martins, pronta para entrar no ar. Kelly, qual é a informação que você traz para nós agora, ao vivo, direto, das ruas de Três Lagoas? Bom dia! Oi, Isael, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora desta terça-feira. Isael, mais uma vez nós trazemos um triste dado sobre os casos da Covid-19 aqui em Três Lagoas. É claro que eu gostaria de vir aqui com uma outra realidade, como nós estamos dizendo já desde o início desta semana, mas infelizmente não é este o cenário. Está cansativo, está exaustivo para nós que estamos acompanhando nas ruas, para as pessoas que estão em casa também acompanhando os nossos telejornais, mas é de extrema importância nós informarmos aqui qual que é o cenário de Três Lagoas quando o assunto é Covid-19. Para você ter uma ideia, somente no mês de abril, mais de 2.040 casos foram registrados em Três Lagoas, ou seja, mais de 2.000 moradores diagnosticados com o coronavírus. Isso são novos casos aqui na cidade. E com isso nós já ultrapassamos a marca de 11.000 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com mais aí de 170 mortes registradas em nossa cidade. Então é uma situação realmente alarmante, é uma situação que precisa muita cautela, é uma situação que precisa repensar aonde está o problema, está no morador que não está cumprindo com todos os protocolos de biossegurança, está na vigilância, nas autoridades em saúde. Onde será que está este problema, Israel? Eu tenho acompanhado a programação, você tem questionado isso ao longo dos blocos. E fica a grande pergunta, cabe a nós estarmos cada vez mais redobrando as medidas de segurança, ou então está faltando aí um agir por parte do poder público. Agora eu trago para você alguns outros dados referentes ao último boletim epidemiológico do setor da saúde, em relação à segunda-feira, porque o de terça-feira, esse diagnóstico, ele é divulgado no final da manhã. E até esse momento nós temos apenas o panorama até ontem. Então, na segunda-feira, quatro pessoas morreram vítimas de Covid-19 aqui em Três Lagoas, sendo, neste caso, duas mulheres de 44 anos e a outra de 48 anos. Uma era obesa e a outra tinha problema de hipertensão arterial. Um dado interessante também, Israel, é que de ontem para hoje, pelo menos 12 pessoas aguardavam por um leito ali, na unidade de pronto atendimento de Três Lagoas. Ou seja, a UPA de Três Lagoas já está com 51 pessoas internadas e outras 12 pessoas aguardam por um leito, sendo que três delas são para a enfermaria e o restante aí é para um leito de OTI. Então, nós mostramos a gravidade da situação. Esses leitos que as pessoas estão aguardando é no Hospital Auxiliadora, que hoje é o hospital referência em relação à Covid-19 aqui na nossa região. As pessoas estão procurando atendimento neste caso de leito, estão tendo dificuldades, porque todos os dias nós aqui já atingimos 100% da ocupação. Então, é preciso realmente pensar neste cenário da Covid-19 aqui em Três Lagoas. E nós estamos todos os dias nas ruas, acompanhando, apurando e trazendo aqui a notícia para você em primeira mão. Ressalto também que quem tiver alguma dúvida em relação até mesmo a utilizar a máscara no dia a dia, ou então detalhes sobre a pandemia, é importante acessar o nosso portal, o jpnews.com.br, porque lá todos os dias nós trazemos reportagens detalhadas e o cenário da Covid-19 na cidade. Obrigado. Obrigado.